Ontem, você me falou, ontem você me falou que venderia essa casa por um milhão de reais se achasse alguém pra comprar. Você falou isso ontem pra mim, né? Você lembra que você falou isso? O comprador vem vindo aí. O que? O comprador vem vindo aí. É bom. Ele leva. Ele leva? E deslocupa logo. É mesmo? Porque isso é uma coisa errada. Uma coisa de louco. Que coisa de louco? Pagar um milhão dessa casa. É pelo valor. É pelo valor da importância. É a casa do vovô do Brasil. Esse valor que essa casa tem. Tá bom. Daqui... Daqui uns 15 minutos ele tá aí. Tá. Se isso acontecer... Aham. Pelo amor de Deus. Nem sonhar numa coisa certa. Nem sonhar. Por quê? Porque não vai dar certo. Quem é o louco pra fazer uma coisa certa? Não é não. É um empresário. Pelo? É um empresário. Um empresário muito... Ó. Um empresário muito grande. Da onde? De Araraquara. É? Ele tá vindo agora pra cá. Ele falou assim, ó. Ainda hoje, a gente já assina a documentação. Nada. E aí ele falou que vai dar três meses pra você poder ajeitar as coisas. Eu tenho que conversar com os filhos. Que eu vou pagar pra eles. Mais do que vale. Mais do que vale. É. Pagar pra eles. Com os três. E com uma quantia de dinheiro dessa que sobrar, pelo amor de Deus, o que que eu faço? O que que você faz? Eu alugo uma outra casa e fico descansado da trabalho. Mas você vai alugar uma outra casa junto com a avó. Você vai alugar uma outra casa junto com a avó. Vocês dois juntos, né? Aí eu posso ir morar junto? A não ser que ela quer ir com os filhos ou uma das filhas aí. Não quer ficar? Tudo bem. Não quer ficar com você? Eu não. Não vai. Vou chamar. Se quer vir, vem. Se não quer, fica. Fica aí pra casa dos filhos. Tá acabado. O cara não me suporta. Suporta sim, viu? Ó. Daqui uns quinze minutos... Você tá com uma brincadeira besta aí? Cada conversa. Não tô. Não tô. Daqui uns quinze minutos, o cara tá aí. Aí, o que que você tem na cabeça? Você falou. O caboclo dá um milhão nessa casa. Você não falou que se desse um milhão, você ia vender? Tô. Você não falou? Então. Eu ocupo ela e pago todos os meus filhos com preço exagerado ainda. Vou e pago tudo direitinho. Pago tudo direitinho. E vou morar em outro lugar pagando um aluguer tudo direitinho. que vai sobrar muito dinheiro e que meus filhos ainda vão ficar muito bem com isso. E você tá pensando... Tá pensando quanto que eu tenho de dinheiro? Hein? Ah, eu sei que você é do bigode grosso, né? É, fala. Eu sei que... Eu sei, eu tô sabendo que você é do bigode grosso. Só que eu vou te falar um negócio que você não tá sabendo. Eu vou te explicar pra você. O rapaz vem vindo aí já. Daqui quinze minutos ele tá aqui. Só que eu vou te, ó. Eu vou te orientar. Te orientar uma coisa. É o seguinte. É o seguinte. Ó. Fala. Ele quer a casa com tudo que tem dentro. Pode ficar. Os móveis, eu falo. Pode ficar. Tudo. O freezer, fogão. Ele quer tudo. Não tem problema. Só vai tirar roupa, panela, roupa, panela, garfo. Essas coisas vai tirar. Mas os móveis vai ficar. Que é a decoração da casa. É a decoração da casa. Ah, Caio. Vamos ver que não conversa. Até um dia que eu deixo desse jeito. Conversa besta. Gente. O show só tá começando. E aí? Eita, velhinho. Velhinho falou que vai vender a casa dele por um milhão. Por um milhão? É. Eu levo lá. Lavo lá pro senhor. Vai vender a casa por um milhão. Vai vender a casa por um milhão. Ele falou assim. Opa. Eu vazo daqui hoje. Vai vir um amigo nosso aí. Vai vir com um carro esportivo. Da hora. Eita. Ainda vai falar que trocou pelo carro. Vamos ver a reação dele. Vai falar que trocou. Ó. Eu tenho uma coisa pra te falar. Fala. Ontem. Ontem você falou. Eu vendo essa casa por um milhão. Hoje o comprador apareceu. Hoje. Não. Se eu falo. Vocês. Você falou pra mim. É. Que tinha um cara que dava um milhão e meio. É. E eu falei. Eu entrego por um. É. É. Hoje. Diz que o homem vem hoje aqui. Tá brincando. O Caio falou. Ah. Se é uma coisa que valesse isso aí. Tudo bem. Mas não. Mas não é. Isso aí é bem menos da metade. Vai vir? Não vai, Caio? Tá chegando já. Tá chegando. O rapaz tá chegando. É de Araraquara. Vamos ver. Aonde que tá com a cabeça? Ai, gente. Gente. Daqui a pouco. E aí. E aí. Vem falar que quer os móveis e tudo. Mas vai com móveis e tudo. Ó. Viu? Viu? Ó, boa. E não por um milhão e meio. Um por um. Com tudo. Tudo. Mas entrego tudo. Nem as coerca do varal tira. Só não entrega o carro. O carro não. Opa. O carro é diferente. O carro. É pouca coisa. É pouca coisa. Mas o carro eu não entrego não. Ai, meu Deus do céu, gente. Daqui a pouco o pessoal vai chegar. E a gente vai usar pegadinha com o voo Anélio. Não vai se não. Ô, vó. Essa gente tem que estar com uma conversa. Essa gente tem que ir. Se nem pra ir, cúlula. Mas a gente quem? O Marcelo e o Caio? Os dois. Os dois. Gente, ó, na dança, Marcelo. Ó, aqui. Esse pião aqui, ó. Pião. 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 Pião, velho. Falou? Ah, você escutou? Sobre a venda da casa aqui. Diz que tinha um cara que dava um milhão e meio. Você acreditou? É só a brincadeira dele. Você acreditou? Agora, diz que vem vindo o rapaz aí. Eu falei, ó. Por um milhão e meio? Eu falei, eu te entrego com um milhão. E ele quer os móveis e tudo. Falei, que fique com os móveis e cascarça e tudo quanto eu tenho ali. Eu não assino, eu não assino, eu não assino, porque ninguém vai pegar meus móveis e levar, não, ninguém, ninguém, ninguém. E depois eu... Falei, que fique com os dólares, você tira as roupas da gente e tudo que é para traduzir, com tudo, tudo move aí, tudo, quer dizer, porque você nunca uma casa por 500 reais, 600 reais por mês. Eu vi uma mulher me falando esses dias, não lembro quem foi. Ela mora no chateuzinho, paga 500 reais. Então, mas escuta, escuta aqui, o juro desse dinheiro, você nem calcula quanto que dá por mês. Vamos fazer negócio. Então você vai vender? Puxa, na vida. E pago os meus filhos, que eles têm uma escritura, eu pago eles, mais do que vale isso aqui, eu pago para eles. E eu vou ficar com um mundo de dinheiro, que dá para mim pagar aluguel. Meu filho, chegou a visita. Vai lá ver, vai lá ver a sua visita, vai. Tem muita gente? Ovó. 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 Ovó, ele quer te pedir um abraço. Se ele te pedir um abraço, você dá? Ele vai pedir um abraço. Ovó, posso dar um abraço? Você vai falar. Você dá um abraço nele? Não. Não? Ah, tudo bem. O dia que você estiver preparada, você me avisa que ele quer te pedir um abraço, tá? Não, o dia que você estiver preparada para esse abraço, você me avisa. Quando eu tinha 30 e poucos anos, eu queria beijo, abraço, mas não tive. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Se eu estou com 84, 82, para mim, isso aí, ó. Não, tudo bem. Eu entendo. Mas se um dia você conseguir tirar e limpar isso para dar um abraço nele, ele quer dar um abraço na vó, tá? Ele está louco para dar um abraço. Ele veio falar comigo. Não, mas ele quer te pedir um abraço. Ele quer te pedir. Elza, posso te dar um abraço? Aí eu falei assim, eu vou conversar com a vó para ver quando vai ser autorizada, entendeu? Não, mas avó, se permite viver, né? Se autorizando. Não, 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 não. O que tem? Se outro dia você estava falando para mim aqui que nem era tão ruim assim. Não, na hora que você estiver pronta, tá? Se estiver pronta. Deixa eu ir lá, deixa elas conversando ali. É assim, gente. O amor, ele tem que ser todos os dias reforçado. Todos os dias. Todos os dias a gente tem que reforçar o amor. Justamente porque é. Estou tentando sair da sombra aqui, mas não vai dar certo. Justamente porque. É o amor. É o amor que vence todas as barreiras, né? É o amor que vence todas as coisas. Então é isso, né? Vamos tentar sempre pelo amor, né? Obrigado a todos que estão participando. Se vocês gostam do canal, se inscrevam aí no canal. Beleza? Com Deus.